Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dessa vez estou aqui com o meu amiguinho Noylan E aí, eu sou o Noylan pessoal Galera, no vídeo de hoje estamos aqui neste shopping super ultra mega perigoso cheio de zumbis E nós temos que fugir, zumbi Noylan Ai meu Deus do céu Olha aqui o zumbi com a gosma verde Cadê? Aqui ó Eu vou é pra longe dele, sabe? É, pois é galera, é o seguinte Eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal antes da gente atravessar essas caixas Sem pisar nesse líquido verde aí Sei lá, essa gosma, né? É verdade Então vai, deixa o like e se inscreve em 3, 2, 1 E valeu, vai, corre Vamos Corre, rápido, rápido Vamos Estamos chegando Acabou o tempo Você conseguiu Cumprir o desafio Comenta aí que eu quero saber Que eu vou dar um coraçãozinho nos comentários E vamos que vamos Noylan, vamos escapar deste shopping maluco Ai, ai, ai Tem zumbi aqui, tem zumbi Eu acho que a gente veio pelo lugar errado Não, é só passar por aqui eu acho Ah, boa Ainda bem que você viu Ainda bem que você viu Que eu já ia pular em cima dos zumbis Eu também pensei pular só pra ver o que que acontecia É, só que eu acho que a gente ia voltar lá pro checkpoint É, eu falei Não, e não tem nem checkpoint aqui perto É melhor não Não ir brincar com zumbi não Não, é melhor não Vambora Vamos Olha onde a gente veio parar Vixe Deixa eu tirar o zoom aqui Ai Júlia, não pula ali direto É falso Pula a esquerda Pula a esquerda Aqui tem um banheiro Ah, entrei no banheiro O que que tem aqui no banheiro? Poxa, não tem nada Só tem um banheiro, Noylan Ah, eu acho que a gente tem que continuar aqui É só o caminho, é só o caminho eu acho Ah, não, é por aí mesmo Tem certeza? Deu errado? Não dá pra pular, é Ué, não tem nada aqui nesse banheiro Ah, será que você tá olhando certo? Noylan Eu entrei na privada do banheiro Meu Deus Eu tô no esgoto do shopping, Noylan Ai, meu Deus Júlia, eu não quero entrar aí Nossa, mas é o único jeito, Noylan Tá bom, eu tô indo então Meu Deus, eu tô no esgoto Olha aqui Olha o Aiki, Noylan Cadê você? Cadê, cadê? Tô aqui na frente Ai, meu Deus A gente tá no esgoto mesmo É, pois é O negócio é doido Calma aí Tem que tomar muito cuidado, hein Ô, Júlia, que cheiro é esse? Eu não sei É, o cheiro de cocô É Ai, meu Deus Ok, consegui Ó Boa Mas o cano Consegui Ai, eu pulei errado Cuidado aí, Noylan Ah, não Será que eu vou botar de tudo? Não, não Não volta tudo, não Volta pro checkpoint Ok Tá acabando o esgoto Já tá acabando o esgoto Ufa, ainda bem Porque eu não tô gostando muito daqui Tô dando uma esperada aqui Pra você chegar Tá, já vou no próximo Obrigado Agora que você tá mais perto Vamos que vamos Vamos Hum Aqui é tipo uma sala de jogos Ah, até que não é tão difícil não aqui, ó É, pois é Olha aqui Olha, um cinema Ah, porque todo shopping tem essa sala de jogos, né E também tem cinema É, pois é Aqui tá falando que a porta tá trancada Me ajude a encontrar a chave Olha a chave aqui Já achamos Achei Como é que pega Ah, tem que clicar Eita Vou abrir aqui, moço Ah, consegui sim Ah, boa Vem, Julinho Vem Aí sim Tá, e agora Pra que lado, Noila? Eu acho que é Ah, é pra cá, ó Pro Um parque aquático Onde? Eu quero ir Aqui, ó Tá escrito parque aquático, Noila Dentro do shopping Cadê você? Atrás, doido Aqui, ó Nossa, que legal Gostei Caramba, eu acho que eu nunca vi um parque aquático dentro do shopping Nem eu Acho que é só nesse shopping maluco Né? Que legal Vai, vamos lá Vamos que vamos Quer dizer, eu acho que eu não gostei mais muito não Porque eu tenho um zumbi feito É Toma cuidado com o zumbi aí Não, tem vários Até no ataque, um apocalipse Eita, que que é isso? Ih, cuidado com os balões de água Eita, eu tô fazendo guerrinha de balão de água É, toma cuidado Ai Eita Me acertaram Nossa, o último me acertou E aí, cara Você é do bem ou é do mal? Você tá jogando bolinha na gente Hum É Hum Tem que esperar, tem que esperar Aí, boa Prontinho Aqui Joga logo Obrigado Aqui Joga aí, amigão Valeu Eu fui tentar passar direto nesse e me dei mal Ok, vamos É, não dá certo mesmo não Olha esse Meu Deus do céu, é aqui Caramba Olha essa gosma Esse lugar tá cheio de gosma verde Né, tá vendo? Aham Meu Deus Deixa eu te fazer a pergunta Hum Qual o lugar que você mais gosta do shopping? Eita, por que que eu perdi? Eu acho que passou um balão perto de você É? Balão? É Mas eu vim aqui pra frente Ah O que que você falou? O lugar que eu mais gosto do shopping? Ah, eu acho que você tem que tentar adivinhar Que é muito fácil Eu acho que é a praça de alimentação É Eu já ia falar isso Mas eu não queria dizer Essa mesmo Essa mesmo Cadê você? Boa Deu tempo de eu chegar na porta Por isso que eu não perdi Ah, que bom É, eu acho que você é só acertar o balão E o seu lugar preferido também? A praça de alimentação? É, mas eu prefiro o cinema Porque ela tem pipoca também Então dá pra comer Eita, cuidado aqui Meu Deus, se empurra Ele empurra Mas eu tenho que tomar cuidado pra não cair Boa É, verdade E agora? É aqui? Ih, é ali, né? Ufa Quase que não dá pra fazer esse pulo Deixa eu Nossa, esse é difícil mesmo Eu gosto da praça de alimentação Comer hambúrguer Comida japonesa É, na praça de alimentação tem todo tipo de comida, né? É, pois é É, mó legal Vambora, vambora Meu Deus Uh, toma cuidado, hein? É um por cima e um por baixo Um por cima e um por baixo Meu Deus, aceitará a vida Nossa, não acredito Nem eu Calma Tô aqui na frente esperando É, calma aí Calma Aê Agora aqui Pronto Cheguei, Naila Vamos lá Vamos, vamos que vamos Será que tava muito longe da saída do shopping? Ah, espero que não Porque a gente tá por dentro das coisas Isso aqui Isso aqui é uma lanchonete Meu Deus, eu caí logo aqui no começo É World's Dinner Caí logo aqui no começo Deixa eu ver, dá pra passar Ah, não dá pra passar por aqui Cuidado com o banco O banco caiu Eita Tentei passar pelo balcão Mas ele não deixa não Tem que passar pelo banco É, não pode Tem que ser só pelo banquinho Ah Mas eu Eu passei já Calma Calma É que eu fui fazer uns testes Aí não deu muito certo Pronto Cheguei Agora eu acho que é por aqui Nossa Ah Meu Deus Agora que eu vi que tinha batata no chão É batata frita, né? É Acho que é Também acho que é Mas é uma batata gigante Isso sim Hum Imagina como é uma batata frita gigante Né? Ia ser legal Ia mesmo Cadê? Ah Olha que panqueca Uh Eita É Eu fiz a mesma coisa que você É Não, é só pular direto Não precisava ter ido naquela panqueca grandona É verdade Ai, ai, ai Boa Boa Hum Eu gosto de panqueca Eu também gosto Aqui Ai, que é um sorvete napolitano gigante Meu Deus Só tem coisa de comida nesse shopping Nossa Ai, não pode pisar aí Eu achei que fosse só um waffle Nossa O waffle parecia mó inofensivo É, mas pelo jeito não se pode pisar num waffle É, nem nesse sorvete no chão também Aqui Cuidado Ih, Noyla Oi, sem querer Ih, não pode encostar nessa bola de sorvete também não, hein? Meu Deus Ah, Júlia Tem o checkpoint aqui, ó Eu pisei Não sei por que que não salvou, não Agora eu acho que deu, meu Nossa Não pode pisar onde você falou? Na bola? Não pode encostar na bola Ah É Não pode mesmo Eu comprovei Ai, ai, ai Passa pela esquerda Acho que tem mais espaço Tá Aê Aê Boa Olha só Aí sim, hein Ok, vamos que vamos Onde será que é agora? Eita Nossa Olha, estamos chegando, eu acho, na saída, Noyla Onde que é? Calma Não sei Não encosta nesses hambúrgueres, hein? Apesar deles parecerem bem gostosos Ah, mas eu tô morrendo de fome Será que não pode pisar ali na caixa? Calma aí, deixa eu ver Eita Será que não dá? Vou testar Ah, não dá Não, ah, que pena É Ah, falta pouco, falta pouco, Noyla Não é na porta? É, é na porta mesmo Boa Aqui tô passando, cuidado pra não tomar um choque, hein? Pode deixar, vou só pular aqui E agora? E agora? Meu Deus, eu tô numa loja de brinquedos Esse lugar do shopping também é legal É verdade Bem lembrado Olha o soldadinho Bem lembrado, Noyla Com a Nerf de água Calma, cuidado Olha a Nerf de água, não pode encostar, com certeza Que essa Nerf aí não parece ser muito legal, não E cuidado com a bola também Bola de basquete, bola de futebol E o Lego Eu não gosto de pisar em Lego, mas nem na vida real Até parece que eu vou pisar aqui É verdade Vai machucar o pé Aham Ainda mais, pelo menos você tá de dedos Eu tô descalço Ah, é pra lá Ah, é, é verdade Tô descalço Igual no Minecraft, né? E aqui, ó Saída 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 Será que encontramos? Uh, batata Pula na batata Pula na batata Batatinha, quando nasce Espalha ramas pelo chão Aê, boa Nossa, é muito bonito esse mapa Eu gostei também de shopping Aham Pena que isso tem um monte de zumbi, mas É, pois é Mas tá bom, tá bom Deixa eu ver Caramba, agora é uma loja de celular Mais coisa Aham, uma loja de celular agora, Noyla Que legal Eita Não entendi o que aconteceu, não Aí, hein É, a gente tá pisando em cima das coisas Você perdeu também? Não Júlia Ah, o que? Ah, ah, ah Que? Vamos embora daqui logo Eita Cuidado, nosso amigo Ela vai sair da televisão Ela vai sair Eu já vi esse filme Calma É mesmo Eu estou fora Ela sai Ela atravessa a televisão E aqui tem mais zumbi Oi, zumbi Tudo bem? Sai fora, Noyla Corre Esse zumbi é fraco Aqui Ele não é fraco, não Ele tá preso só Ó E agora? Pra pular aí Pega o zumbi Ui Nossa, não morri Não sei porquê Eita, essa lava Essa aqui não aconteceu nada Essa aqui pode caminhar tranquilamente Aqui é um salão Era troll É Também achei que não dava pra pisar Mas dava Nossa, aqui é um negócio de... Meu Deus Olha a pessoa ali Ai, que boca doida Vai passar batom É, pois é Aqui é uma loja de produtos de beleza Hum Cuidado pra não cair É, no shopping geralmente tem isso mesmo Aí, ó Eu acho que não pode pisar isso aqui não, hein Desvia E agora? Ih Nossa Fomos enganados É, eu pensei que tava perto Nossa Mas agora eu tô sentindo que tá perto Ah, eu também Calma aí A gente tá subindo Eu vou ter que pisar aqui Vê Vê se a gente... Ó, a gente tá subindo pra onde Parece que quando a gente vai subir O negócio fica mais difícil Ah, Julia, pra onde que eu tô subindo? Eu acho que eu tô subindo pra cima, né? Não, eu sei, mas... E aí, nish Deu uma tubulação aqui Outra tubulação É, eu entrei Tô aqui chegando aqui na frente Hum Cadê você, Nora? A gente tá aqui Tô aqui na frente Tem uma lojinha de roupa, ó Aqui Que estranho Tem um tubo aqui Ah, mas não dá pra passar É aqui, ó Oi Tô indo Tá me vendo? Aham Ah, legal Caramba Eu pisei e também não aconteceu nada Mas tudo bem Julissa, a gente quebrou esse vidro pra escapar Ah, ia ser muito mais fácil, né? É, a gente já ia embora E agora? Ah, olha lá a saída Olha lá a saída Ah, então eu achei Agora sim Uhul Vamos, vamos, vamos Vamos que vamos, Naila Uhul Vamos saindo É agora? Eu acho que conseguimos escapar Uhul Conseguimos Conseguimos É, já estamos lá fora Mas aqui fora ainda tem um desafio Nossa, galera Isso aqui é um desafio do lado de fora ainda Meu Deus E é gigante Bom É Mas pelo menos do Jop A gente conseguiu sair, ó A gente tá do lado de fora É, ainda bem Enfim, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Se inscreve no canal do Naila também E é isso Dá tchau aí, Naila Tchau, pessoal Valeu, falou e tchau Tchau, pessoal